Porque agora a gente vai falar sobre outra polêmica envolvendo também a presidência da República. O governo Lula pagou mais de R$ 83 mil em passagens para Janja ir às Olimpíadas. O governo federal pagou R$ 83.400 em passagens para possibilitar a ida da primeira-dama Rosângela da Silva à Janja para a abertura das Olimpíadas de Paris. O custo foi o segundo mais alto entre todos os funcionários da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no mês de julho. De acordo com o painel de viagens do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, foram emitidas duas passagens em nome da primeira-dama. Procurada, a Secretaria de Comunicação Social da presidência ainda não falou sobre o assunto. O custo de passagens com Janja só foi menor do que o de Gilmar da Cunha Trivelato, que é um pesquisador da Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro. Trivelato teve uma passagem de R$ 94.600 pagas pelo governo em julho. O custo dos bilhetes aéreos de Janja foi maior do que as passagens usadas, por exemplo, por Celso Amorim, assessor especial da presidência para assuntos internacionais. Amorim teve quatro passagens pagas pelo erário, que juntas custaram R$ 75.500 no total. Então, é mais um ponto polêmico para o governo Lula explicar. Então, é isso aí.